Eita galera, situação um pouco complicada, Fernanda acabou armando estratégia arriscada para eliminar Beatriz galera, o confinamento gente, o que que tá acontecendo? Cola na bota, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu joinha aqui e compartilha os nossos vídeos para fortalecer o nosso canal galera. Fernanda conversou com o Rodriguinho sobre uma estratégia para eliminar Beatriz do BBB 24 galera assista, pensou em usar Vanessa Camargo para tirar a rival do reality show da Globo. Vale ressaltar que Fernanda sugeriu montar um paredão com Vanessa Camargo e Bia, pois acredita que a participante do BBB e do grupo Pipoca seria eliminada, acho que uma Vanessa manda uma Bia para fora do jogo, é um paredão estratégico que funciona, analisou a agoria, mas ela não vai querer se testar no jogo, rebateu o famoso, lógico que não, mas acredito que ela tira uma Bia do jogo, explicou galera, ainda assista ok? Rodriguinho discordou do plano e afirmou que Bia pode eliminar Vanessa na Berlinda, não sei, a Vanessa não tá fazendo muita coisa, só tá conversando com as pessoas e não tá batendo votos, eu acho que Bia ainda tira ela, hoje eu acho por mais que a gente não goste da Bia, é uma movimentação muito grande toda hora, disparou galera o brother, o brother ainda criticou a cantora, a Vanessa Camargo não, ela é perfeita, ela vai ali naquela cidadezinha, promete asfalto, promete creche, todo mundo bate palma, gosta dela e ninguém vota nela e assim vai indo tudo bem, disse aqui galera o querido Rodriguinho, será que essa estratégia poderia dar certo dentro do confinamento? O que vocês acham? Comenta aqui, eu quero ver o seu comentário e tchau, obrigado galera.